Uma vez a Clara me perguntou se eu nunca tinha imaginado como seria a minha vida aos 30 anos, se eu já estaria casado, com os meus filhos, morando em determinado lugar. E essa pergunta me fez indagar o porquê isso nunca tinha passado pela minha cabeça. Pois bem, a resposta era simples. Sempre com um cara que vivia intensamente o presente, minha única preocupação com o futuro mais distante era qual seria a festa ou a bagunça do final de semana que estava chegando. E quando parei pra pensar sobre essa pergunta que você me fez, veio na sequência a resposta do porquê estamos aqui hoje. Quando te conheci, comecei a diminuir a vontade de viver só hoje e comecei a querer viver um futuro. Se bem que no começo ao invés de um final de semana, comecei a enxergar dois finais de semana. E não passava dali. Te conheci um lugar mais inusitado para achar a mãe dos meus filhos, em um reality para solteiros, onde o confinamento aflora todos os nossos sentimentos de amor, raiva, dor. Tudo fica potencializado. Mas quando te vi, percebi que seria diferente. E depois de conversar e te conhecer, tive certeza. Resolvemos sentar dar certo. E deu. Cada dia minha admiração foi crescendo pela mulher maravilhosa que eu tinha ao meu lado, completamente dedicada em ajudar todas as pessoas à sua volta. Um amor e um zelo pela sua família, um cuidado e uma atenção com as amigas e até com quem não conhecia direito. Guerreira, trabalhadora e o mais importante, amiga. Encontrei no convívio, muito mais que uma namorada. Encontrei minha melhor amiga. Você sabia de cada detalhe que me aflingia. Você sentia cada momento de angústia. E se divertia em cada sorriso do meu sorriso. Um dos momentos mais marcantes que vou levar Para o resto da minha vida, foi quando acordei com uma semana de internação, com uma lesão na coluna e vi toda... E a vi toda espremida na cadeira. E escrevi esse texto que resume meu sentimento. Hoje, ao acordar na madrugada, fiquei vendo essa baixinha toda torta no sofá. Encolhida, com frio, e me deu uma vontade incrível de sorrir. Foi um sorriso do fundo do coração, por ter certeza da escolha que fiz. Amanhã eu completo uma semana de internação. Ela cancelou viagem, aniversário do irmão, trabalho e várias outras coisas, única e exclusivamente para ser a minha melhor amiga. Ana Clara, minha melhor amiga, deixa eu te contar. Não sei tudo sobre a vida, mas sei o que já vivi e me fez ter a certeza do quanto ela tem sido especial. E você ajudou a torná-la assim. Quantas vezes o seu sorriso foi a alegria da minha dor. Quantas vezes eu chorei de saudades e você foi responsável pelo sentimento de achar que eu morreria por causa dela. Quantas vezes eu arrumei desculpas só para ouvir a sua voz pelo telefone. Sem contar as inúmeras vezes que eu provoquei discussões só para ouvir que eu era seu melhor amigo. Igual você falou ontem um conselho para uma amiga. Quantas vezes o seu abraço substituiu palavras. Nas nossas brincadeiras eu lembrei o como era bom ser criança. Viajei nas suas histórias e construímos novas. Realizamos coisas difíceis e sonhamos sonhos quase impossíveis. Quantas vezes chorei com as suas lágrimas e aprendi que quem perdoa vive melhor. Nos seus defeitos aprendi até ainda mais paciência e nas suas virtudes aprendi o melhor. Essa é a vida. Não devemos ter medo de viver e se entregar a novas amizades. Só vivendo é que veremos se valeu a pena ou não. Mas viva. Os acertos vêm com os erros e nem sempre o acerto dependerá do erro. Hoje, minha guaxinha, vejo que você foi um acerto certeiro. Mas já imaginou se eu não tivesse arriscado e não tivesse me entregado a nossa amizade? Certamente, hoje eu não poderia suspirar de alegria e dizer que valeu a pena. Valeu a pena, amigo. É arriscado. Você valeu a pena. Quando eu era criança, nunca fui uma menina que teve bonecas, que gostava de princesas, muito menos tive aqueles amores platônicos da adolescência. Sempre gostei mais das histórias reais de superação do que dos contos de fadas, dos perfeitos, dos filmes. Incrível, amigo. Deus me preparou desde novinha pra te encontrar. Não preciso falar que você não é nenhum príncipe encantado, mas preciso dizer que nem nos meus melhores sonhos eu me casarei com alguém tão incrível, tão família, tão companheiro e tão gostoso. Nem no meu futuro mais maravilhoso eu teria um relacionamento tão seguro, com tanta confiança, tanto amor. Alguém me ligou. Peraí. Tanto amor e tão livre a ponto de só querermos um ao outro. Tenho muito orgulho de nós, da nossa história de superação, amadurecimento e muito amor. Estamos começando uma nova etapa em nossas vidas e tenho certeza que seremos cada vez mais unidos, cheios de filhos e cachorros. Amor, eu me comprometo a amá-lo. Amor, eu me comprometo a ajudá-lo a amar a vida, a sempre abraçá-lo com ternura, ter a paciência que o amor exige pra quando palavras forem necessárias e compartilhar o silêncio quando não forem e viver no calor do seu amor e sempre chamá-lo de lá. Te amo. I know you're all I am so blue like a rose in a riverbeds lo peatrem like a rose Legenda Adriana Zanotto